Guys, aparentemente o Gala mandou um recado para o Titã. O Gala mandou. Olha aí. LNG Gala fala sobre Titã e rivalidade da LCK e LPL no Worlds de 2024. É. O Gala mandou um recado para o Titãzado achar isso que é dele. Ele pode falar, ah, Titã, você é troll, mas deu sorte nas 4, 5 vezes em que você ganhou contra mim. E fé com fé. Vamos ver. Vamos ver. Esse vídeo aqui não vai estar em português, então recomendo que você ative ali as legendas nativas do YouTube. É só você clicar ali em CC, ativou as legendas e é isso aí. Valeu! Fala pessoal do Mais, tudo bem? Butcher aqui, estou com o Gala. Acabaram de vencer, finalizar 3-0. Gala, primeiro de tudo, eu queria mostrar um vídeo rápido para que você possa ver. Olá, Gala, como você está, cara? Eu não sei se nós vamos lembrar, mas nós jogamos no Worlds de 2022. Você fez pentaquil twice em mim. E nós também jogamos no campeão de campeão, e é um prazer para você. Eu tenho muito admirado pelo seu trabalho, pelo jeito que você joga o jogo, pelo jeito que você joga o jogo, pelo jeito que você joga, pelo jeito que você joga, pelo jeito que você joga, pelo jeito que você joga. E aí eu vou me lembrar por umitäragem para o jogo, e você pode ir ao outro lado, e aí eu vou me lembrar com o outro lado, pelo jeito que você joga o jogo. E aí eu vou te pedir, conforme o jogo foi o jogo que você joga em você, porque eu tenho um jogo. E aí eu vou te dar, claro que eu aproveite com o jogo. Ixi Maria, cada vez mais difíceis para os haters da PEN, para os haters do Titã, aguentar, cada vez mais difícil, olha aí, o Gala elogiando ele. Como vocês estão jogando? Na última temporada, na semifinal, nós tínhamos três equipos de chinês, e nós tínhamos uma equipe de coreano, e a equipe de coreano terminou. Agora, na última fase da equipe, nós tínhamos três equipos de coreano e uma equipe de chinês, e vocês só ganham. Então, como vocês acham a competição e a rival entre coreano e chinês? Como vocês acham a competição? O que vocês acham que vocês acham as duas equipes de concordação, e vocês acham que são os campeões de campeão, e vocês também estão se interessando e gostam muito. Agora, o Gala, vocês são qualificadas para o quarta-final, e em três campeões que vocês jogaram, vocês foram eliminados no quarta-final. Então, você tem muita força para o seu apoio para o primeiro tempo do sete o quarta-final? para a primeira vez. Então, foi isso para o entrevista. Obrigado. E agora, se possível, ele também pode gravar um vídeo para Titã? Ah, ok. Olá, Titã. Eu acho que você é um bom jogador. Vamos lá! Eu acho você um ótimo jogador. Fighting. É, guys. Ele rindo porque não acreditou no que ele teve que dizer. Olha que cara filha da puta. Cara, sendo bem honesto, família, é o que eu falei para vocês. Obviamente, nenhum jogador lá de fora vai querer bullshitar um jogador brasileiro. Porque todo mundo conhece a comunidade brasileira. Isso é um fato. Tá ligado? Não tem muito ir contra isso. Até porque também ele não ganharia bullshitando. Só que... Ele não precisava falar tudo isso, tá ligado? Ele não precisava falar que ele é um ótimo jogador ou alguma coisa assim. Se ele não acreditasse nisso, eu acho que ele usaria outras palavras, entendeu? Ah, eu acho que ele evoluiu. É bem diferente do que eu acho ele um bom jogador. Entendeu? Tá ligado? Se ele só parasse aí, era uma coisa diferente, entendeu? Tipo, a forma em que uma pessoa escolhe as palavras que ela está falando durante uma entrevista, muda tudo e para quem está ouvindo é diferente, tá ligado? Ele não disse nada demais? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Não vou convencer vocês. Eu acho que, mano, como eu falei, ele não falaria mal da gente, ele não bullshitaria, mas eu não acho que ele iria longe e elogiaria o Titã, enfim. Enfim, mas é isso. Tem que pensar, guys, que eles são bem tímidos e bem, tipo, fechados, tá? Tanto é que o Titã quando fez um vídeo ali era um vídeo selfie de um minuto. Quando o Gala fez um vídeo, era tipo, mano... 3 sex, tá ligado? E detalhe, e detalhe, é... Eu acho que se fizessem a pergunta do que que eles acham de outros jogadores nossos, a pessoa a ser entrevistada não responderia tão bem assim, não, tá? Eu acho que... Eu não lembro qual jogador agora que o Takeshi, ele pegou a entrevista e ele falou bem do Titã, da botlane, mas não falou bem do nosso coletivo e dos outros jogadores nossos, tá ligado? Eles acabaram evitando. Foi o Eliolia, né? Foi o Eliolia, é. Foi o Eliolia, é. Ele falou bem do Titã, acho que ele falou bem do Wiser ou do Kuri, eu não me lembro bem, e daí dos outros, né? dos outros... É, deu uma pegada para o guerreiro.